A Unama segue junto a você com essa grande oportunidade. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 189,00 cada, mais desconto de 60% durante todo o curso. É a sua chance de estudar na melhor universidade privada do Norte, que também é nota máxima no MEC. Acesse unama.br ou ligue 0800-281-9992 e inscreva-se no Vestibular 2021. Unama, seguindo juntos para o novo. Obrigado.